Música Um seminário para discutir a linguagem neutra foi realizado na LERJ. Presidido pelo deputado Márcio Galberto, o simpósio A Beleza da Língua Portuguesa e as Ruínas da Linguagem Neutra contou com a participação dos professores Sidney Silveira, autor do livro Cosmogonia da Desordem, e Jefferson Evaristo, professor de Língua Portuguesa da UERJ. Primeiro a se apresentar, Sidney se colocou como um defensor e amante da língua portuguesa. Fez críticas à Linguagem Neutra por seu uso não ter lastro histórico-cultural nem obedecer à norma culta da língua. Chamada Linguagem Neutra, elas são ruínas e mais do que isso, é um nome impróprio, porque ela nem é linguagem, porque ele falta lastro cultural e histórico, nem é neutra, porque representa uma tomada de posição ideológica que nada tem a ver com as questões atinentes à língua portuguesa. Então, o meu propósito aqui será apresentar uma pequena peça de oratória e tentar com isto mostrar o tamanho do problema com que deparamos. Segundo a se apresentar, Jefferson Evaristo também fez um apanhado histórico sobre a origem da língua portuguesa. E apontou as incongruências e manipulações semânticas do uso da Linguagem Neutra. Eu costumo dizer que a questão da dita Linguagem Neutra, que não tem nada de linguagem, não tem nada de neutra, é não uma causa da questão, mas uma consequência. É simplesmente mais uma face de uma observação que você faz com relação a uma percepção ideológica da linguagem, ideológica da vida. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, mostrando como na realidade não é uma linguagem, porque não tem nenhum tipo de comunicação que seja possível a partir dali. E não é neutra porque, de fato, também não tem condição nenhuma de se mostrar isenta, se eu posso dizer, dessa maneira. É sim uma posição ideológica, uma maneira de tentar subverter a linguagem para, a partir daí, subverter a própria realidade. Também conhecida como não binária, a Linguagem Neutra surge com o propósito de incluir grupos sociais que se sentem excluídos com a norma culta ou com a formalidade da língua portuguesa. Para isso, apresenta a proposta de inclusão e alteração no idioma, como, por exemplo, a substituição dos pronomes pessoais ele e ela por elo, ou o uso do todes no lugar de todos. O deputado Márcio Galberto, porém, não concorda com essa narrativa de inclusão e encara o uso dessa linguagem como uma forma autoritária de imposição para forçar uma entrada artificial na opinião pública. E, por isso, julga importante trazer essa discussão para dentro do parlamento fluminense. É muito importante que a LES faça isso, porque essa linguagem de neutra não tem nada, ela tem lado, ela é uma imposição ideológica, ela é uma impostura intelectual, ela também não é inclusiva, porque, na verdade, é uma língua feita para um grupinho que exclui o restante das pessoas que não quiserem aderir a isso e ela também não encontra amparo na norma culta da nossa língua portuguesa. Legenda Adriana Zanotto